3, 2, 1... É a Selelista que a gente vai fazer. É, e é Salve Acelerados, o nome do jeito que começa. Salve Acelerados, bem-vindos a mais uma Selelista que vai falar de carros nacionais. A gente sabe que vocês gostam muito disso, então vamos falar da primeira montadora a se instalar no Brasil. Estamos falando da Ford. Que fez banheiras luxuosas, esportivos marcantes. Alguns andavam bem, outros bebiam um pouquinho. Muitas variantes aí. É, VDD, a Ford fez até popraganda. Eu tenho probleminha pra falar essa palavra aí. Quem fala problema tem dois. Tem dois. Com o nosso chefe Ayrton Senna do Brasil. Então vamos começar com o quinto lugar, mas antes eu já mando aqui um Ford abraço. Que merda, hein? Aos Fordeiros do Brasil. Em quinto lugar temos o Ford Modelo T. O primeiro carro montado no Brasil durou até 1926. Por aqui foi também, segundo o nosso glorioso Bola, o primeiro flex do mundo. Pois rodava com etanol no Nordeste, com querosene, acho que até com diesel. Se você botar ali, o carro sai andando. E foi eleito o carro do século, antes do fim do século, em 1999. Tinha um motor 2.9 de 17 cavalinhos. Hoje é potência de mobilete isso daí, né? Chegava a incríveis 75 por hora. Que eu tenho certeza que era emoção garantida com esses pneus aqui. Isso aqui era uma roda de madeira, né? Na época. É verdade, mas assim, você fala esses números, você não dá nada, nada. Mas depois do T veio o Ford A, o Ford bigode. Esse sim que vendeu em volume aqui. Tanto que existem muitos até hoje. Alguns deles correndo na corrida pé na tábua. Põe imagens da gente acelerando aí os Fordecos na pé na tábua. E o que é surpreendente tendo dirigido esses calhembeques lá? Eles são torcudos, cara. Porque o motor 2.9, né? Os pistões são grandes. Então ele acaba andando. São grandes. São grandes, fazem assim. Eles acabam andando mais até do que você espera. São diversão garantida. Dá pra driftar bastante nos pneuzinhos. E você sabe, Gerson Campos, por que o Ford bigode modelo A tem o apelido bigode? Muitas pessoas pensam que é até pelo formato da grade, que faz um bigodinho em cima. Mas não. É porque aqui, ó, essas duas varetas que serviam pra mexer no ponto de ignição. Essas coisas formavam esse bigodinho atrás do volante. Então pegou o apelido. A da direita era o acelerador e a da esquerda era avançar e atrasar o ponto do Guinness. Era o que eu iria falar se o teleprompter não tivesse passado desse ponto ali. Não, a gente tinha tirado. Ataque gratuito, a babouca do inocente. E fica também uma menção honrosa ao grande EcoSport, né? Que foi tão pioneiro. Será que foi tão pioneiro? Não sei se tão pioneiro. Mas foi pioneiro também. Chegou em 2013 e criou o segmento do SUV compactos. Ficando até 2011 praticamente sem concorrentes, né? Quando veio essa leva aí de HR-V, de Renegade, essa galera toda. Duster in the Wind foi o primeiro concorrente forte do EcoSport que hoje está completamente renovado e segue firme e forte no mercadão. Aí vamos pro quarto lugar. O quarto lugar é o primeiro carro que eu dirigi na minha vida com 10 anos de idade. Jamais façam isso, viu? Nunca larguem um carro na mão de seus filhos com 10 anos de idade. Estou falando do Ford Del Rey, que foi lançado em 1981. Era uma espécie de downsizing ali dentro da marca, né? Que teve os enormes Galaxy Maverick antes. Esse aí baseado no Corsairzão. É verdade, o Corsairzão é um projeto europeu, né? Baseado no Renault 12. O Del Rey nada mais é do que um super Corsairzão. E olha que ironia da vida. O primeiro carro que eu guiei acidentalmente quando criança, pelas coxilhas do Pampa, porque eu estava brincando dentro do carro e apertei o botão, que eu não sabia o que que era, era o botão de partida, foi um Corsairzão. E ele saiu pulando? Saiu pulando, fazendo blub, 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 blub. Eu tinha mais ou menos 12 anos, foi um grande susto. O Del Reyzão tinha um motor 1.6 de estanteante, 69 cavalos, mas tinha sim inovações como cinto de segurança retrátil, trava e vidro elétrico e o clássico relógio digital aqui. Isso aqui parecia um avião quando eu era criança, vendo de dentro. E até o Corolla atual copia essa fontezinha aqui do relógio digital até hoje. Mas para mim o Del Rey está nessa lista por ser a nave do nosso glorioso Joaquim Teixeira. Exatamente, grande Joaquim Teixeira. Aliás, jamais fale mal do relógio do Corolla, porque eu falei na matéria que ele era algo anacrônico e foi atacado. O relógio do Corolla tem muitos fãs. Mas voltando ao Del Reyzão, ele ganhou um boost, uma força extra em 1989, quando ganhou o motor AP 800 1.8 de 87 cavalinhos, graças a ele aquela joint venture, aquela união com a Volkswagen, que gerou a autolatina, esse compartilhamento aí de peças e de motores, que fez fortes com o motor AP, algo que até hoje não entra muito na minha cabeça. E gerou coisas maravilhosas como o Volkswagen e a Polo. Não, nada a ver, irmão. Vamos ver então como se vendiam Del Reyz no Brasil nos anos 80. Xuxa? Não. Parece a vilã de um Tira da Pesada 2. Ford Del Rey e Del Rey Escala. Questão de requinte. Que coisa brega! E é engraçado que a Abelina, por um tempo, se chamou Del Rey Escala, né? Porque a Abelina era a perua... Eu não lembro disso. A Abelina era a perua do Corsell. Sim, sim. Quando o Corsell virou Del Rey, a Abelina continuou igual, tadinha. Então a Ford trocou por Del Rey Escala, virou mais requintada. E era um carro muito... Lento. Muito suave. Mas ele era um carro muito suave, ele tinha muito requinte. Eu lembro que o Ford se destacava pelo acabamento, pelo silêncio, nessa época aí o Del Reyzão. A nossa menção honrosa aqui vai para o Focus, que tal qual o Del Rey foi uma chacoalhada para a Ford ali nos anos 90. Virou referência dinâmica e deu um rival à altura do Golf. E vendeu muito menos do que deveria pelo carro excelente que é. Tivemos um 1.6 desse na família da minha mãe. Sofreu ali nas nossas mãos, numa época da faculdade, mas era um carro excelente. O terceiro lugar já fez pódios em outras aceleristas como a maior barca nacional de todos os tempos. É claro que estamos falando do Ford Galaxy. Se o modelo T foi o primeiro Ford montado no Brasil, o Galaxy foi o primeiro efetivamente fabricado aí de para-choque a para-choque em terras nacionais. Incrível! 5,4 metros de comprimento. Realmente é uma barca gigantesca. Nasceu em 1967, tinha bancos interesses para você colocar seis adultos dentro desta belezinha. Olha que interessante a teoria de que James Bond e suas Bond Girls usam carros Ford era forte na Ford ali. A gente viu o comercial do Del Rey um pouco nessa vibe ali, smoking, loiras fatais. Aqui a mesma coisa com direito a um cigarrinho politicamente incorreto. Você imagina o que é você falar de um cigarro hoje numa propaganda, né? Cigarro era glamour. Que loucura! Veio a versão Landau, a topo de linha em 72, trazendo bancos de couro ou setinha. Acho que eu nunca sentei num banco de setinha. Um carro calotas raiadas and capota de vinil. Tem propaganda, Dubu? Sim, senhor. Então roda aí o VT. Ford LTD, o desafio brasileiro aos carros importados. Imagina hoje uma montadora também fazer no tempo político atual uma propaganda que começa com um protesto na rua, né? Nosso segundo lugar é ainda mais marcante. É sim porque é o mais próximo de um Mustangão nacional que nós tivemos lançado em 1973 para preencher justamente o espaço entre o Corcel e o Galaxy. É, rivalidade que até hoje existe aí, uma resposta ao Opalão, né? Ao Chevrolet Opala, chegou o Ford Maverick com o lançamento com direito a Emerson Fittipaldi acelerando o Interlagos. Esse VT é muito clássico. Roda aí pra gente ver. Aproximação da curva 1, uma das mais difíceis do mundo e das mais velozes. Visibilidade quase zero. É uma curva bem difícil, bem rápida. O piloto tem que ser muito delicado com o automóvel. De repente, o ponto de tangência aparece do lado esquerdo. Agora já vem a curva 2, que é uma continuação da curva 1. O carro vai ficar rondo, aproveita um pouco a inclinação da curva e com o Fórmula 1 sai mais ou menos a 220, 230 por hora. Eu já contei essa história aí que eu sou muito grato ao Mavecão porque eu existo graças a ele. Foi um Maverick 6 cilindros que andava como 4 e bebia como 8, que o meu pai conquistou a minha mãe. Até por isso, estou aqui com a camiseta do Mavecão que você encontra lá em usireserva.com.br acelerados. O destaque era a versão GT, né? V8 5.0 de 197 cavalos, que bebia como um marinheiro bêbado e, portanto, teve a produção encerrada ali durante a crise do petróleo, gerando essas coisas maravilhosas como o Maverick 4 cilindros. Meu tio Ronaldo tinha um desse, eu lembro, parado na casa dele ali na Rua Edson. Eu chegava ali, o Mavecão prata com as faixas pretas na lateral GT, lindão. A redação das propagandas na época, né, porque eram textos, eram gigantescos, eram explicações. Vamos ver a propaganda. Pareceu o Jequiti, aquele Maverick ali. Olha que sensualidade. Parece que só fica nisso, né? A letra é um pouco difícil de entender, mas vou dizer duas coisas. Primeiro, me deu vontade de ter o Maverick, essa propaganda. Segundo, obrigado, bola, porque você já é meu dia, né, que vai ficar Maverick, 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 Maverick. Agora nosso primeiro lugar é um ícone, roda a vinha. Um dos maiores ícones da indústria nacional, o carro que mais ilustrou paredes de adolescentes nos anos 80 e 90, ao lado de Sheila Mello e Sheila Carvalho, sempre esteve presente ali. Estamos falando dele, do enorme, do grande, Scott XR3C. Você tá rindo, porque tinha o posto lá, né? Mas eu vou ter que fazer uma correção, porque na verdade, essa época aqui a gente tá falando de Magda Cotroff. Sabia, não? Sheila Mello e Sheila Carvalho já seriam o escorte sapão ali da Autolatina. Mas o XR3, pra mim, eu tô pegando até o sapão. Então pega essa época de Sheila Mello e Sheila Carvalho. Deixa eu ter minhas musas, pô. Então eu vou pegar o primeiro aqui, o XR3. Quando nasceu tinha um 1.6 de apenas 83 cavalos. E foi o primeiro conversível nacional feito em série a partir de 85. Quando a Autolatina apareceu ali com a pesão, veio 1.8 de 99 cavalinhos. E também a sensacional série especial Fórmula, o primeiro carro nacional. E olha, não lembro de muitos outros de lá pra cá a ter... Nem eu. Amortecedores ajustáveis eletricamente ou eletronicamente. Segunda geração foi lançada em 1992. E aí sim, passou a ter um motorzinho mais digno do XR3. Um 2.0 de 115 cavalos. E aí sim, estamos falando do sapão, né? Carinhosamente conhecido como sapão. Que durou ali até o final dos anos 90. Bonito até hoje esse carro. A época da Sheila Mello e da Sheila Carvalho. Se você viveu esta época. Esse carro é muito bonito até hoje nesse branco perolizado. Olha a sunga rosa daquele rapaz aí. Só tá um pouquinho atoladinho ali, né? Tá bem, bem atoladinho. E anos 80, anos 90. O meu pai teve um sapão. Olha que beleza. Uma sunga rosa. Um sapão L a álcool sem ar-condicionado. Mas eu gostava. Quando eu fiz 18 anos, era o carro que o meu pai tinha. Era um bom carro. Então dava rolês com esse carro aí. Era um bom carro. Agora tem uma coisa. A gente até hoje não fez a volta rápida do XR3 2.0. Não é muito pedido. Devemos o Escort Sapão na nossa volta rápida em 2018. Vamos colocar o Sapão na volta rápida. Já fica essa promessa. Até porque queremos fazer aquela reedição de GTI. Sapão, XR3 que agora é na versão Sapão. Então vamos botar isso aí na pista em 2018. Bola, quer me interromper de novo. Tem propaganda. Tem propaganda. Chefe. A gente já mostrou algumas vezes essa propaganda não acelerada. Como o homem midiático Ayrton Senna alcançou o piloto Ayrton Senna um pouco depois. Bem depois. Quando o outro motor sinta o desempenho, a raça, este carro já nasceu esportivo. E o Escorto XR3. Emoção em todos os tempos. Melhor parte agora. Eu tenho um. É isso aí galera. Essa foi a acelerista dos 5 maiores fordes de todos os tempos. Isso é isso Bola. Nacionais, nacionais. 5 maiores fordes nacionais. Como eu vinha dizendo antes do Bola me interromper. Esperamos que vocês tenham gostado. E se você concordou, discordou, deixa aí o seu comentário e também aquele like pra fortalecer os irmãos. Em 2018, Escorto e Sapão na volta rápida. Valeu. Bola. Não poupa as interrupções. Vai, vai, Jaceiro. Vai daí. Essa interrupção seca assim, de repente deixa. Lindo. E aí E aí E aí E aí